E para realizar a abertura dos trabalhos desta manhã, com a palavra o conselheiro da OABDF e diretor-geral da ESA, doutor Rodrigo Becker. Bom dia. Vamos lá. Mais um dia de novo CPC. Temos exatamente seis dias para a entrada em vigor do novo CPC. Portanto, algo que é muito importante vocês saberem, e desde já gostaria de antecipar, é que o tema de hoje, que o professor Daniel vai falar para os senhores, para as senhoras, é tão relevante que se o cliente de vocês receber uma citação, uma citação a partir da segunda-feira, sem ser dessa na outra, sem ser nessa segunda na outra, você já tem que aplicar tudo o que ele vai falar aqui hoje. Mas, se você for procurado por um cliente segunda-feira, para dar entrada em uma ação, e obviamente você vai ter que preparar essa ação, você vai ter que estudar o caso, você vai levar pelo menos aí uma semana para preparar a ação, você vai entrar com essa ação já sob a égide do novo CPC. Portanto, aproveitem bastante, porque o professor Daniel é profundo conhecedor do processo civil, é doutor em processo civil pela USP, assessor de ministro, ministra, né? No TST, e conhece bastante a matéria, professor do IDP também, já há um bom tempo, né, Daniel? E ele vai passar essa manhã aqui com vocês, falando sobre petição inicial e contestação. Antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer que petição inicial e contestação, sobretudo contestação, ele pode me corrigir depois, tem muita novidade, muita novidade. Então, é importante que vocês percebam os detalhes a partir de agora que o novo Código de Processo Civil trouxe. E tenho certeza que vamos conseguir compreender todas essas mudanças com o professor Daniel. Antes de passar a palavra para ele, eu quero fazer algumas observações, alguns comentários, alguns avisos. O primeiro é que, bom, semana que vem vocês terão uma palestra sobre tutela provisória com este que vos fala. A partir de abril, a gente ainda não acertou a data. Nós estamos lançando a terça do novo CPC. Então, nós teremos toda terça aula, não vai ser palestra, vai ser uma aula sobre um tema específico do novo CPC. E isso deve durar aí uns três meses, mais ou menos. Toda terça-feira você vai poder aprender um pouco sobre o novo CPC. A gente não vai fazer essa aula aqui, vai ser no auditório lá de cima, então as vagas vão ser mais limitadas. Você vai poder fechar o pacote completo de todas as aulas ou você vai poder fechar uma aula que você quiser, se você não quiser assistir todas as aulas, a aula que você quiser. Então, já estou antecipando aqui algo que a gente vai lançar e vocês estão sabendo em primeira mão sobre essa questão. A princípio será noturno, dependendo da demanda, a gente pode abrir também uma turma no matutino. Mas o projeto começará com a turma da terça noturno do novo CPC. Está certo? Bom, vamos trabalhar, vamos fazer o que interessa, que é passar... Diga. Mini oneroso, você vai ver. Mini oneroso. Por que milioneroso? Porque a gente não tem condições de fazer o mesmo evento todas as vezes. O online, a gente está pensando em implementar também o online. Não pensando não, a gente já está fechando a parceria, exatamente porque para fazer o online, a gente tem que pagar toda a estrutura para o online, então... E por que também vagas? A gente precisa limitar as vagas. Mas de qualquer maneira, vocês vão receber todas as informações, só estou passando desde já para os senhores e para as senhoras, que nós teremos a partir de agora a terça do novo CPC e a gente vai lançar em breve. Vamos trabalhar, vamos passar a palavra para quem entende e vamos deixar de conversinha, não é isso? Vamos trabalhar, vamos estudar. Professor Daniel, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui pela primeira vez falando nesse auditório da OABDF. Meu nome é Daniel Falcão, sou de São Paulo, estou aqui em Brasília só há quatro anos. Obrigado, doutor Rodrigo, pelo convite. Também agradeço, apesar de ele não estar aqui, mas agradeço em público, doutor Guilherme Pup, pelo convite. Ele é meu colega lá no DP e me honrou aqui com esse convite. Então, aqui eu vou falar bastante, depois vocês fiquem à vontade para perguntar, já que é uma palestra em um lugar tão grande, é o melhor nesse esquema. Eu gosto mais de aula debatida, dialogada, mas aqui é tanta gente que é melhor primeiro eu falar um monte de coisa e depois vocês ficam me criticando, falando que eu falei tudo errado. Meu e-mail está aqui, vocês fiquem à vontade para mandar e-mails. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo. E vamos lá então. Então, vamos ver quais foram... Eu foquei nas novidades da petição inicial e da contestação. Claro que a gente vai abranger rapidamente aqueles aspectos que vocês estão carecas de saber, mas eu foquei nas novidades e a contestação... Ontem eu dei um curso parecido e, quando eu falei a grande novidade da contestação, o pessoal até foi para trás, aí vocês não vão ver qual vai ser a reação de vocês. Agora tem que aprender a mexer com isso aqui também. Então, como vocês bem já sabem, a petição inicial delimita a amplitude e define a natureza da atividade jurisdicional a ser desenvolvida. É lá que tudo se define. No IDP eu dou aula de recursos, não dou aula de processo de conhecimento. Já deu aula de processo de conhecimento, mas hoje eu dou aula de recursos na graduação. E me espanta, se você já teve recursos, se você está tendo recursos, você já teve, no mínimo, teoria geral do processo e processo de conhecimento. E as pessoas acham que os recursos aqui resolvem tudo. Recursos não resolvem nada, porque já está tudo resolvido aqui. Pouca coisa dá para resolver na hora de recorrer. E depois, na hora de executar, não temos o que resolver. É só agora, aquele papel virar dinheiro. Então, o autor é a petição mais importante de todo o processo, é aqui. É aqui que o autor fala o que ele quer, por que ele quer, quanto ele quer. E aqui vai ser o guia, os dois guias, petição inicial e o código de processo civil para o juiz chegar lá e ver se o autor tem razão ou não. Então, a petição inicial deveria ter muito mais cuidado, muito mais carinho com ela e não ficar pensando tanto na apelação e, muito pior, ficar pensando que o RESP ou o RE vai poder salvá-los. Deixou para o RESP ou o RE salvar, porque a vaca já foi para o brejo. Então, claro, com o artigo 2º do CPC, falando de demanda, aqui que a demanda é apresentada, e vocês bem sabem do princípio da inércia, o juiz age ser provocado e na medida da provocação. Nenhuma menos, nem mais. Exatamente aqui que o advogado, o autor, define o que o juiz vai tratar. Vocês também bem sabem, petição tem que ser escrita e em língua portuguesa. O único jeito de você pedir oralmente alguma coisa para o juiz é os famosos embargos auriculares, mas eu não acho ainda os embargos auriculares no CPC, não está lá no 994. Mas muita gente fala que é um recurso bastante utilizado e, às vezes, até com bastante sucesso. Também, obviamente, tem que ser assinada por advogado e ser acobrada por instrumento de mandato, como todos vocês já sabem. Indicar o endereço para onde vão ser encaminhadas as intimações. Alguns advogados esquecem de colocar isso, alguns advogados esquecem de colocar isso e depois pode gerar algum tipo de problema, apesar que agora quase todas as intimações são por diário de justiça. Mas está lá como requisito você colocar o endereço para receber as intimações. O endereçamento da petição inicial, também vocês bem sabem, é para o juízo, não para o juiz. Então, você coloca lá em seletice para o senhor, doutor, para lá, e coloca lá na praça, coloca um buraquinho, um sublinhadinho, vara, cível, vara, barará, então é para o juízo. Claro que você depois pode até dirigir para o juiz, para a juíza, mas o endereçamento é para o juízo, artigo 319, inciso 1. E aqui no artigo 319, que a gente vai ver os requisitos básicos da petição inicial, pouca coisa que mudou, mais ou menos o que vocês já sabem, a gente está aqui também para revisar e vocês conhecerem o novo CPC. Claro que teve coisa que mudou, coisa que não mudou, mas aqui eu vou falar de tudo também. Nome e qualificação das partes, continua isso como requisito também. Como que vai saber quem é o réu se você não colocar o nome dele e colocar a qualificação dele? Qualificação mais completa possível. Endereço, RG, CPF, Estado Civil, profissão, nacionalidade. Tudo que for possível, vocês colocaram e vocês põem, sempre. Estado Civil, dependendo da ação, é obrigatório você colocar. Dependendo da ação, você também vai chamar o cônjuge para participar do processo. Se você não colocar que a pessoa é casada ou está em união estável, como que vai saber se está o cônjuge aí no meio também? Certo? Então, coloque sempre o máximo que vocês puderem, principalmente a opção da petição inicial. Depois, no recurso, os advogados não prestam tanta atenção aqui, apesar dos recursos também pedirem nome e qualificação das partes completo. Mas na petição inicial, isso é absolutamente fundamental. E aí veio aquela dúvida que muita gente apresenta. Começa aquela dúvida que muita gente apresenta. Qual é a diferença entre causa de pedir e pedido? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que acha que é a mesma coisa e claro que não é. Tanto é que qualquer livro de petição inicial, desde o mais básico, que só serve para concurso e olhe lá, se não para calço de porta, ou do livro mais complexo, que só trata de petição inicial, está lá a diferença dos dois. Então, qual que é a diferença de causa de pedir e pedido? O que está escrito aí que vocês podem ler? Causa de pedir, fundamento da demanda, motivo que leva o autor a pedir a tutela jurisdicional. Então, numa ação de indenização, o que é a causa de pedir, por exemplo? Uma ação de indenização. Agora pode falar alto. Quando eu perguntar, vocês podem responder. Vocês me perguntarem só depois. O que é uma causa de pedir de uma ação de indenização? É o ressarcimento? Está vendo como as pessoas não percebem a diferença? É o ressarcimento que é a causa de pedir? Aqui, numa ação de indenização, por exemplo, danos morais, a causa de pedir é o dano. Acontecer um ato que causou danos morais à pessoa, danos materiais, danos estéticos, o ato, o dano, que é a causa de pedir. O pedido que vai ser o ressarcimento, uma indenização. Entenderam? Essa é a diferença. A causa de pedir é o porquê do motivo. Porquê da ação. O motivo da ação. O pedido é o que você quer daquela ação. Aqui, é interessante, porque alguns livros colocam lá, causa de pedir próxima e remota. E aqui a gente entra nos fatos e fundamentos jurídicos. Os fatos e fundamentos jurídicos são requisitos da petição inicial. Como eu falei, alguns advogados não prestam atenção na petição inicial como deveriam. Então, colocam lá de forma bem genérica os fundamentos jurídicos, principalmente, e os fatos, normalmente, os advogados dão um pouco mais de atenção, porque tudo no processo civil é prova. O que importa no processo civil é prova. O que não está nos autos não está no mundo. Um fato que não foi trazido aos autos, o juiz não tem como saber que ele existiu. E aí, o advogado que dormiu no ponto, comeu bola e não trouxe o fato que seria fundamental para trazer para a petição inicial, ou o advogado réu trazendo a contestação, o juiz não tem como saber. E aí já era o direito. No curso que eu dei ontem, que foi um curso em company, o advogado comentou. Eu já ganhei em causa, porque o documento que a outra parte trouxe me mostrava que eu tinha razão. O que é a coisa mais dormindo no ponto que isso, ele era o réu. Então, o autor trouxe o documento que dava razão para o réu. Isso lá na petição inicial, o cara trouxe o documento que dava razão para o réu. Foi uma causa fácil de ganhar desde que o advogado tivesse atenção. Ele começou a ler toda a documentação e ele estava aqui. Isso aqui mostra que eu tenho razão. O juiz decidiu de forma bastante tranquila a favor do réu. Então, preocupe-se sempre em fundamentar bem os fatos e fundamentar bem o direito. Além de ser requisito da petição inicial, preocupe-se com isso. A petição inicial é, sim, a petição mais importante do processo. Aqui, tem gente que diz que a causa de pedir próxima são os fatos e a causa de pedir remoto são os fundamentos jurídicos. Tem gente que diz que é exatamente o contrário. Que a próxima são os fundamentos jurídicos e a remota são os fatos. O que importa para a gente é que saber o quê? Que os fundamentos jurídicos têm postos ou secundários para a maioria da doutrina. Aqui, se você tiver com pressa e tiver que se alongar mais, se alonga mais nos fatos que você vai trazer. O fundamento jurídico aqui, claro que quanto mais bem abalizado, você trazer boas argumentações, trazer boas alegações, você trazer jurisprudência, você trazer doutrina, melhor. Agora, daqui a pouco, vão dizer, mas o juiz não lê. Mas faça bem o seu trabalho. Se o juiz não lê, isso é outra questão. Mas, se for para escolher, se eu tivesse que escolher, eu também concordo aqui com a maioria da doutrina, eu fundamentaria no fato. O fato é o mais importante. Lembrando que, se você considerar que, diante dos graus recursais, você tem dois graus, depois STJ, depois STF, dependendo do caso, dois deles não discutem fatos. Concordam com a súmula 7? Então, fato, você só tem duas chances de mudar. Ou de afirmar o que você quer. Primeiro grau e segundo. STJ e STF não discutem fatos. No RESP e na RE. Então, aí fica ainda mais importante. Se aqui a doutrina está dizendo, os fatos, na hora de fazer a petição inicial, é nos fatos que vocês têm que focar. Fundamentos jurídicos têm uma posição secundária. Não menos importante, mas menor que os fundamentos fáticos. Vocês não vão se preocupar com isso, vocês não vão se preocupar e já delimitar para o juiz qual que é a sua causa de pedir, seu pedido e, mais ou menos, dar indícios para o juiz de que tipo de prova você quer produzir para mostrar que você tem razão. é aqui, esse é o momento. Se você, claro, for advogado ou autor. E aqui, como eu disse, a causa de pedir é o sinão de o porquê, junto com o circunflexo do pedido. Aqui que está trazendo a motivação do pedido. Ok? Agora vamos para o pedido. Então, como eu disse, numa ação de indenização, o dano é a causa de pedir. E o pedido é o que você quer. Ah, quer indenização por danos morais de 10 mil reais. Quer indenização por danos materiais de 5 mil reais. Aqui que está o pedido. Ok? E aí, qualquer livro também, divide entre imediato e imediato. O que é o pedido imediato? Indica... Desculpa, eu ainda estou trocando aqui no meu computador, não troco para vocês. Perdão. O que é o pedido imediato? Indica qual a prestação jurisdicional buscada pelo autor. Que tipo de certeza que você quer? Declarar algo, constitui algo. Aqui que você faz o seu pedido imediato. Agora, o pedido imediato é o bem da vida, o bem jurídico que você pretende ser atingido pela tutela jurisdicional. Então, você quer a certeza declaratória de divórcio. Você quer a certeza declaratória de unidade de negócio jurídico. Entenderam a diferença? Então, o pedido imediato indica qual a prestação você quer do juiz e o pedido imediato, o bem da vida que você quer, diante do pedido imediato. Ok? Você quer uma declaração de algum direito? Ok. De qual direito você quer? Você quer a declaração de qual direito? De que direito você quer? Exatamente aqui que divide pedido. A causa de pedir traz o motivo do pedido. Mas é o pedido que delimita a atividade jurisdicional. Então, o pedido também tem que ser muito bem feito, porque tem, às vezes, advogado... Desculpe, eu falo assim, tem advogado, porque faz muito tempo que eu não advogo. Então, eu já comecei a pegar um ranço um pouco de trabalhar no judiciário. Eu trabalho no TST, já trabalhei no STJ, então, eu já peguei esse ranço. Tem gente, primeiro, se você é juiz, eu falei, não, não sou juiz. Mas eu já peguei um pouco esse ranço de, às vezes, criticar advogado, porque eu leio recurso todo santo dia e eu vejo, às vezes, advogados fazendo excelente recurso, mas também advogados que, infelizmente, não fazem bem o pedido. E pedido recursal, então, que advogado tem mais dificuldade ainda de fazer. Então, também preste muita atenção do pedido, porque é aqui que você está dizendo para o juiz o que você quer, para ele não avançar e nem julgar menor do que você pediu. Então, o 322-CAPUT do novo CPC, quando eu tiver aqui só o número, aqui eu estou falando do artigo, tá? Às vezes eu coloquei artigo, mas às vezes eu coloquei só o número. Diz que o pedido tem que ser certo, e certo quer dizer precisão, tem que ser preciso. Quanto você quer? O que você quer? Claro que também admite-se o pedido genérico. Mas, mesmo assim, você tem que ser o mais preciso possível, mesmo quando ele for indeterminado. Agora, qual é a diferença do pedido determinado e indeterminado? A gente está se referindo aqui ao pedido mediato ou imediato, quando eu falo de pedido determinado ou indeterminado. algumas vezes a gente não sabe, não tem como saber exatamente o que a gente vai ter aqui, no imediato. Aqui, como aqui? Então, esse pedido pode ser genérico. Saber exatamente qual o bem da vida que você vai querer. Então, quando a gente fala de pedido determinado e indeterminado, você está falando do pedido mediato, do bem da vida, ok? Pedido alternativo está aí no 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais um modo. Então, quem que escolhe como que vai ser cumprido caso haja condenação? O devedor. O devedor que vai escolher. Então, há algumas hipóteses em que o autor pede, deixa claro aqui que é uma dessas hipóteses, mas aí o devedor que vai escolher como que ele vai pagar. Como que ele vai cumprir. Aqui, outra polêmica. Indicação de provas. Então, está lá no 319 que o autor tem que indicar as provas que pretende produzir. Agora, tem que indicar as provas de forma detalhada. Já dizer, eu quero perícia, quero especial judicial, quero ouvir tais testemunhas ou só os meios de prova. Normalmente, o que os advogados fazem é aquela coisa bem genérica. protesto pela produção de provas que o direito permita produzir. Daqui a pouco, até fugi um pouco do petição inicial e contestação, eu trouxe alguns assuntos aqui que eu acho que vale a pena discutir. E provas é um deles. Então, aqui não há necessidade, de jeito nenhum, de você já dizer qual prova que você quer. Você diz que protesto por todo tipo de produção de provas. por que que você aqui, o autor, já tem que fazer de uma forma genérica essa indicação de meio de provas? Porque você não sabe qual vai ser a resposta do réu. Se o réu reconhecer parte do que você pediu. se o réu for réu. Então, não precisa você pormenorizar agora, porque só depois, quando o réu contestar, que aí você vai ter exatamente o que está controvertido no processo. O objeto de prova é só o fato controvertido. O que é incontroverso, você não precisa fazer prova. Certo? Mas e na revelia? Como é que funciona isso na revelia? O que é a revelia? Exatamente. A revelia, tem gente que confunde. Revelia é a ausência da contestação. Não é o cara que nunca apareceu no processo. O cara pode até ter aparecido no processo lá no começo e depois ter sumido. Ele não é revel. Revel é o cara que apareceu no décimo sexto dia do prazo da contestação. São 15 dias. Se ele trouxe a contestação décimo sexto, se a contestação tem tempestiva, ele vai ser revel. É quem não apresentou a contestação no prazo determinado por lei. Ele perdeu a oportunidade de contestar. Ele pode participar do processo inteiro depois, inclusive de audiência. Revel é quem não apresenta a contestação. A regra da revelia qual é? Presume-se verdadeiros os fatos e alegações do autor. Claro que existem exceções. Não é sempre assim. Vou contar um exemplo para vocês que eu vi na Justiça do Trabalho quando eu estava indo em São Paulo. É surreal, mas aconteceu. O reclamante entrou com uma reclamação trabalhista dizendo que trabalhava 23 horas por dia. Isso é verdade. A petição estava assim. 23 horas por dia há dois, três anos. Não teve férias. Não teve final de semana. Não teve descanso nenhum. Ele trabalhava 23 horas por dia. nessa uma hora. Ele dormia, comia, fazia suas necessidades fisiológicas, tudo em uma hora. Durante dois anos, 23 horas por dia de trabalho, sem férias, sem nada. Aconteceu revelia. O réu não apareceu. Vocês vão aplicar nisso? É tudo verdadeiro? O juiz vai poder fazer isso? Não dá, né, gente? Isso é completamente bizarro, essa petição inicial. Foi feita a audiência. O juiz leu a petição inicial e falou... Vocês têm certeza do que vocês estão falando? Aí o advogado e o reclamante... Tem, não. Foi exatamente assim. Tem certeza mesmo? Tem. Em procedência da ação, multa por litigância de má-fé e envio de ofício AB para a questão de ética do advogado. Porque é óbvio que isso é mentira. Ninguém consegue trabalhar durante dois anos, 23 horas por dia, todos os dias. Não tem nenhum sentido isso, né? Aí, o que a revelia trata do assunto? Se o réu não contestar a ação, ou seja, a revelia é falta de contestação, será considerado revel e presumir-seão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Mas aqui, o CPC já traz as exceções. A revelia não produz efeito mencionado no artigo 344, se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Está aqui. Esse exemplo que eu dei é aqui. É óbvio que é inverossímil isso. Impossível isso ter acontecido. Ok? Então, voltando aos requisitos da petição inicial. Requerimento expresso de estação. No velho CPC tem. Tinha, não é? Faltam poucos dias aí para acabar. Seis dias para acabar. Lembrando, já vou alertar. Meus alunos da graduação, o pessoal mais ingênuo, a maioria bem novinha. Ah, professor, então não preciso saber mais nada de velho CPC. Posso até jogar fora os livros. Qual que é a resposta que eu tinha que ter dado e dei? De jeito nenhum. O que aconteceria até 17 de março vai perdurar por muitos anos aí depois em recurso, até execução. A gente vai conviver com o velho CPC por muito tempo ainda. Muito tempo. Quando eu fiz graduação, exatamente no meio da minha graduação, trocou o código civil. Continuamos até hoje tratando dele lá no TST e no STJ, onde eu trabalhei. Até hoje, falando do velho, que já foi alterado há 13 anos e continuamos falando do código civil. Imagine o CPC. Você não vai ter discussão daqui a uns 10 anos ainda do velho CPC no judiciário. Então, voltando. Requerimento expresso de estação, estava lá no velho CPC, não tem mais a obrigatoriedade de você requerer a citação do réu. Por quê? Porque isso é óbvio, lulante, se você está entrando com a ação, que você quer que o réu seja citado. Só que, se você quiser uma modalidade de citação diferente da via postal, que é a regra do CPC, aí você tem que colocar na petição inicial. Agora, por via postal, não precisa colocar mais. Diga. Claro. Aqui, outra novidade. Na petição inicial, o autor tem que dizer se ele quer que seja realizada a audiência de conciliação e mediação. Se ele não quiser, ele tem que deixar claro na petição inicial. Fica essa informação guardada, depois daqui a pouco a gente vai discutir isso. Mas fica essa informação guardada. Ele já tem que manifestar a opção da realização da audiência de conciliação e mediação. Aí, quando for falar dessa audiência, eu vou trazer a polêmica que tem, porque aí a contestação entra no meio. Ok? Também o CPC fala dos documentos que devem instruir a petição inicial. E aí a doutrina divide substanciais, ou seja, quando a lei exigir, ou fundamentais, que aí trazem os fundamentos do pedido, ajudam na alegação de fundamentos do pedido. Pelo nome, a parte da doutrina entende que você tem que trazer tudo o que você puder. Obviamente, se a lei exigir, você tem que trazer, senão o juiz vai mandar emendar a inicial. E os fundamentais você também já tem que trazer. A parte da doutrina diz que não. Os que você tem que trazer obrigatoriamente inicial são só os substanciais. Os fundamentais você pode trazer depois, num momento certo, quando começar a fase instrutória. Aí a doutrina divide. Eu sou os senhores, se eu vou um dia voltar a divulgar, tudo que vocês puderem já leva. Acho que fica mais fácil. Estou indo muito rápido? É para depois vocês perguntarem bastante. Outra questão que sempre é super polêmica, quando que eu posso alterar pedido e a causa de pedido? Antes da citação? Ok. Sem problema nenhum, conforme o 329, inciso 1. Entre a citação e saneamento, precisa do consentimento do réu. 329, inciso 2. Após a revelia, então, fiz minha petição inicial, houve a citação, houve revelia. Quero mudar? Pode. Só que aí vai ter que intimar o réu. Citação é uma vez só. Perguntar é citação de novo? Não. O réu foi citado? Foi citado. A citação é o ato de trazer o réu para o processo e formar a relação tripartite, autor, réu, juiz. Citou, citou. Depois, tudo o réu vai ser intimado. Após a revelia, você quer mudar? Pode mudar. Mas vai ter que ouvir o réu. Aí ele vai ser intimado, se não quiser participar, se não quiser participar, tudo bem. E após o saneamento, não há nada que vede no CPC. Então, aplica-se a regra também do híter a citação e saneamento. Se todo mundo concordar, pode alterar. Ok? Juízo de admissibilidade da petição inicial. Positivo. Cite-se. Artigo 334. Negativo. Vai ser o caso ou de referimento da petição inicial, a IPI da petição inicial, ou em procedimento de determinado pedido. A gente vai tratar disso daqui a pouco. Desses dois hipóteses, aqui mudou completamente as hipóteses de procedimento de determinado pedido. Mudou completamente. Mudaram completamente. Existe o juízo de admissibilidade ordinatória. Ou seja, não foi ok, não foi morreu. São questões sanáveis. Tem problemas, problemas que você pode resolver. Então, o juiz manda o quê? Emendar a inicial, conforme o artigo 321 do novo CPC. Indeferimento da inicial. Quando que são os casos de deferimento da inicial? Inépcia. Parte manifestamente legítima. Carência de interesse processual. Não atendidas prescrições dos artigos 106 e 321. Resumidamente, 106 é quando o advogado advogue causa própria. 321, quando o juiz determinou a emenda da inicial e o autor não cumpriu. São os casos de indeferimento da petição inicial. Nada de grandes alterações aqui. Daqui a pouco que vamos ver as grandes alterações. Hipóteses de inépcia. Falta pedido é o caso de pedir. Então, você não delimita qual vai ser o trabalho do juiz e quer que o juiz continue com o processo? Não dá. Ele vai mandar emendar. Aí não emendou. Foi para aquilo que a gente viu agora há pouco. Pedido indeterminado. Ressalvar as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Engraçado que aqui ele usou sinônimos. Determinados genéricos são sinônimos aqui. Então, existe hipóteses que você pode fazer isso. Não é nessa hipótese que o pedido tem que ser determinado. Você tem que dizer qual bem jurídico você quer. 3. Da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão. Isso eu já vi acontecer. O advogado escreveu a petição inicial. Estou confuso aqui. Ele fala de um fato, mas a conclusão não tem nada a ver com os fatos. E pedidos incompatíveis entre si. Poucas vezes eu vi determinação de emenda inicial por causa dessas questões. Mas pode acontecer. Qual é o recurso que cabe fácil em deferimento da petição inicial? Aqui está escrito qual é, mas eu vou querer responder vocês de novo. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz do Prado de Cinco Dias, retratar-se. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso. Qual é o recurso que está escrito aí que cabe no indeferimento da inicial? Apelação. Só cabe apelação? Não. Embargos, é claro. Essa pergunta sempre exclui em barras de declaração, que em barras de declaração cabe sempre. Havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não os embargos que alguns advogados fazem, que não aconteceu nada, mas ele entra mesmo assim. Qual seria a dúvida aqui? Se não caberia apelação, caberia o quê? Então, essa é a questão. Ela já matou. Se não é apelação, é agravo. De instrumento, concorda? Porque embargos cabem. Eu não trouxe à toa. Vocês vão entender o porquê que eu trouxe. Aqui está taxativo que pode apelar. E pelo princípio da unirrecorribilidade, da taxatividade, de cada decisão só cabe um recurso. Mas apelação cabe de que tipo de decisão? Sentença. E sentença é o quê? Qual é a definição de sentença do novo CPC? Vocês já tiveram isso aqui no curso? Ah, depois? Qual é a definição de sentença? Põe fim ao quê? Decisão que analisa o mérito ou não, que põe fim ao quê? A fase processual. Essa definição de que põe fim ao processo morreu já faz um tempo. Sentença é a decisão que extingue o mérito com ou sem resolução do mérito que põe fim à fase processual, ou seja, a fase de conhecimento, a fase de execução. Desejo interlocutório, o que é? Decisão com caráter decisório, pronunciamento com caráter decisório, que não põe fim à fase processual. Ok? Vamos repetir o capítulo 3.3.1. Indefinida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz do Prado de Cinco Dias, retratar-se. Aqui, isso é uma sentença ou não? Convictos? Por que não estão convictos? Tem gente convicta, sim. Por que não? Não, esquece. A pergunta não foi essa. Indefinida a iniciar, que tipo de sentença? Sim, no velho 267, no novo 485. Uma das hipóteses de decisão sem resolução do mérito. Ok? Indefinida a parcial da inicial. Por que vai ser agravo o recurso? Não, porque é parcial. Por que a parcial cabe agravo? Porque é desventilocutória. Vocês entenderam? Não levem-se sempre a apelar a apelação sempre. A gente tem que saber a técnica. A apelação cabe contra a sentença, agravo contra a desventilocutória. Você tem que saber, não é o recurso, você tem que saber qual é a decisão. Porque sabendo certo qual é a decisão, você sabe certo qual é o recurso. Então, o indefinimento parcial da inicial é sentença ou a desventilocutória? É desventilocutória por quê? Pois fim é faz de conhecimento? Não. Então, cabe agravo, não cabe a apelação. Ah, mas está dizendo apelar. Então, se você quer ler de forma estrita, então você tem que, indeferida totalmente a petição inicial, você tem que ler assim. Aí cabe a apelação, porque aí houve extição sem resolução do mérito, houve sentença. Agora, indeferida parcialmente a petição inicial, claro que não está escrito isso aí. Mas está escrito lá no 204 do novo CPC. Indeferimento parcial é desventilocutória, cabe agravo. Ah, mas e o princípio da fugibilidade? Eu não me arriscaria. Sempre falo aos meus alunos, não se arrisque a cúpula da fugibilidade. Tem juiz que aplica, tem juiz que considera isso erro grosseiro. Então, só uma polemicazinha aqui. Desculpa o que você falou? Daqui a pouco você lembra. Ok? Ou lá na hora de perguntar, se pergunta também. Só dando um toque para vocês, lembrar disso. Aqui é o 331 que eu estou falando. O 1015 está lá, as hipóteses de cabo e cabo de agravo. Não, 204 são as definições de pronunciamento judicial. Está lá, sentença é parará, parará. Despacho, parará, parará. Desventilocutório, parará, parará. 204, 203. Tá? Estão lá. Aí, voltando, né? Então, indiferimento total. Apelou, o juiz não retratou, mandou citar o réu para responder o recurso. Não para contestar. Aí, sobe o processo e a sentença é reformada. Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. Observado o exposto no artigo 334. Qual que é o erro desse parágrafo segundo aqui? Tem uma palavra errada aqui, pela técnica processual. Totalmente errada, inclusive. Deixaram passar. Oi? Não, porque ele já foi citado. Ó, não é uma intimação. Ele foi citado aqui. Então, aqui é a intimação. Lembra que eu falei que citação é só uma vez? Aceiteza reformada. Aceiteza reformada. Isso está errado. Aceiteza anulada. Se manda voltar, que é a aceiteza anulada, não reformada. Não interposta pela ação, o réu será intimado o trânsito julgado a aceiteza. Ok? Aqui mudou completamente. Então, aqui preste atenção. Porque aqui a gente não dava muita bola, porque era um caso muito, muito, muito específico. Dei proceder a eliminar o pedido no velho CPC. No novo, mudou completamente. Como que era no velho? Era o artigo 285-A do velho. Então, tinha que ser causas exclusivamente de direito que, naquele juízo, fossem decididas diversas vezes, igual, pela improcedência total do pedido. Aí o juiz praticamente estava lá um inciso falando, utiliza o ctrl-c e o ctrl-v. Julgue exatamente igual. Só assim que tinha proceder a eliminar o pedido no velho CPC. Então, o juízo não tinha nada a ver com o STJ, nada a ver com o STF, nada a ver com o súmula, que percebesse que as causas, exclusivamente de direito, que havia procedesse a total da ação, pedidos todos rejeitados, repetidas vezes naquele juízo, ele podia aplicar o 285-A. Olha como mudou. Nas causas que dispensem a fase estrutória, significa o quê? Causa exclusivamente de direito. Independentemente da citação do réu, ou seja, nem precisa citar, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Um, enunciado de súmula do STF ou do STJ. O que vocês acham disso aqui? Eu estou esperando, dia 18 de março, uma chuva de ação direta de constitucionalidades no STF sobre o novo CPC. E aqui, aqui é um dos, eu dou a palavra, aqui é um dos que eu desconfio. Porque, normalmente, se achava que a única coisa que podia vincular a decisão judicial era, as decisões com efeito HOMINIS, claro, ou súmula vinculante. E o novo CPC, isso já deve ter outros professores comentado, aí não sei se eles foram a favor ou contra. Tem muita gente que achou fantástica essas mudanças, outros não gostaram. Aqui você está vinculando o súmula do STF, não está dizendo vinculante ou não, então pode ser qualquer uma, e súmula do STJ, que não tem súmula vinculante, em casos desse. Pedido, pedição inicial, que contei pedido que contrarie súmula comum do STJ ou do STF, o juiz nem precisa citar, pode já dizer, em procedência da ação. Oi? É uma espécie de, né? Isso aqui é a robotização do juiz, né? Não é informação, não, é palpite. Dia 18 de março, a MB vai ajuizar alguma DI. É palpite total, mas eu tenho certeza que a maioria dos juízes não gostou disso aqui. Isso aqui limita demais o juiz. Tem várias outras coisas que limitou o juiz, mas isso aqui é um exemplo. Dois, pode julgar em procedente, liminarmente, o pedido que contraria acordo ou proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Lembrando, julgamento de recursos repetitivos não é um incidência de resolução de demandas repetitivas. O IRDR é uma coisa, isso aqui, o recurso repetitivo já existia, é outro. Isso aqui é RESPRE repetitivos, desculpa. RESPRE repetitivos, não é o IRDR. Já tiveram aula de IRDR? Exige resolução de demandas repetitivas? Se der tempo, eu já posso até falar um pouquinho. Três, entendimento firmado em incidência de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou incidente de assunção de competências, que eu chamo de IAC. São novos incidentes criados pelo novo CPC, principalmente IRDR, para mim vai ser um desastre. Não sei se vocês vão ter aula disso, imagino que vocês ou já tido ou vão ter. Mas para mim isso vai ser um desastre. O IRDR, alguém aqui trabalha com o direito de trabalho já? Lá no processo de trabalho, foi criado em 2014, o IRDR da X-Trabajo, que se chama IUJ, Incidente de Uniformização de Justiça Prudência. Por que eu estou dizendo que a RDR vai ser um desastre? Porque eu vivo com os IUJs do X-Trabajo e já vi o que virou. Então, isso foi o que aconteceu. Então, começou o IUJ lá na X-Trabajo, que é o nosso IRDR aqui. O IRDR é resolvido pelo segundo grau, não é incidente do STJ, do STF, do TST, lá na X-Trabajo. É incidente no segundo grau. Então, alguém provoca, falando, tem que resolver aqui, demandas repetidas, vamos resolver. O que aconteceu no X-Trabajo? Se vocês conhecem bem, não tem honorários advocatistas sucubenciais normalmente no X-Trabajo. São casos excepcionais que vão ter honorários sucubenciais. Então, já tem uma súmula caquética, no sentido que é velha, não que é errada, do TST dizendo que não tem honorários advocatistas sucubenciais na X-Trabajo, normalmente. Só que tem um tribunal, dos 24 regionais, que não gosta dessa súmula, que é o TRT-4, lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, normalmente, não gosta muito, ele gosta mais de pensar coisas diferentes. Isso tem lado bom, lado ruim. Bom, aí, logo, quando apareceu essa possibilidade, o IUJ provocaram o TRT-4. Falou, resolve aí, uniformiza a sua jurisprudência, porque tem turma de vocês dizendo que aplica a nossa súmula do TST e tem turma do TRT-4 que não aplica. Aí, todas as causas pararam, tudo parou, que tratava de honorários advocatistas, relacionado ao TRT-4, inclusive as que já estavam no TST, para esperar o incidente ser julgado. Aí, realmente, eles julgaram esse dente e uniformizaram os prudentes do TRT-4. E eles uniformizaram como? Ao contrário do que o TST diz há 30 anos. Resolve alguma coisa? Ah, ótimo, agora o Rio Grande do Sul pensa igual. E vincula o juiz de primeiro grau lá no Rio Grande do Sul. Mas vou recorrer para o TST da mesma forma. Então, para mim, não resolveu nada. Esse IRDR é exatamente a mesma coisa, só tem o nome diferente do IUJ, da Ux Trabalho. Então, na minha opinião, não vai ser de grande serventia. Pode, dependendo do caso, até causar mais confusão. Ok? Eu acho que, pelo sistema brasileiro, que tem tribunais superiores, cabe ao Tribunal Superior fazer essa uniformização. E não obrigar o regional, o TJ, o TRF, a fazer isso e dar a chance de ele decidir contrariamente ao superior. Para mim, não vejo nenhum sentido. E a quarta hipótese para o ser disseminado pedido é julgar contrário e enunciar de súmula de TJ sobre direito local. Direito local, o último grau é o TJ. Então, bem razoável isso aqui. Perguntinha básica. Dá para ter procedência a eliminar do pedido? Não. Porque você tem que citar o réu, né? Se você der procedência a eliminar do pedido, não é tutela provisória. Procedência a eliminar do pedido seria contra o princípio da defesa do contraditório. Então, não existe isso. É que é improcedência. O réu tem algum prejuízo aqui? Nenhum. Ele nem sabe que a ação existe, mas existe uma ação contra ele e ele já ganhou. Então, para o réu é ótimo. Aí, como que acontece isso? O juiz também poderá julgar liminarmente procedente, pedido, se verificar desde logo ocorrência de decadência ou de prescrição. Não interposta pela ação, o réu será intimado, trânsito e julgado a sentença dos termos artigo 241. Interposta pela ação, poderá retratar-se igual o indeferimento inicial. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões. O réu não tem prejuízo nenhum. Em procedência, depois o juiz se retratou, começa o processo normalmente. Cita o réu para apresentar sua defesa. O juiz manteve a decisão, cita o réu, caso o autor recorra, para apresentar a resposta do recurso. Ok? Essa é a lógica. Vocês estão contentes com essa improcedência de eliminar? O advogado não gosta muito dessas coisas, levar o pau de cara. Eu também não ia gostar, não. Aqui começa a grande novidade. Tem intervalo ou posso ir falando? Tem intervalo? Que horas que é o intervalo? Não tem? Ah, desculpa. Estou ótimo, melhor ainda. Então, vamos lá. Aqui começa a mudar toda a lógica da fase postulatória. Que logo depois da petição inicial, qual que era o capítulo seguinte do livro? Resposta do réu. Pode até ser que os livros ainda sejam estruturados assim, mas não é mais assim que o processo anda. Lembra que eu falei que lá, na petição inicial, o autor tem que já dizer se quer ou não audiência de conciliação de mediação? Começa aqui a coisa. Oi? Oi? Não, só dizer que não. Como é que é? Se ele não disser que não quer, para mim, então, ele não está falando... Não, se ele não falar nada, se ele não falar nada, para mim ele quer, eu teria esse entendimento. Se ele não falar nada, por que prevê? Não falou nada, vai ter. Entendeu? Você mandaria emendar inicial só para ele falar se quer ou não? Entendeu? Para a celeridade, se ele falou que não quer, então ele quer. Para mim, tem gente que vai dizer, não, então tem que mandar emendar. A vida, o treinador, não, tem que mandar emendar. Não vejo necessidade. Se ele não falou nada, é porque ele quer. Tá? Então, vamos entender o que é essa audiência de conciliação e mediação. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, que a gente estudou até agora, e não for o caso de procedência de eliminar o pedido, não vai ser indeferida, não vai ser procedente, liminarmente pedido, ou seja, juízo positivo, o juiz designará audiência de conciliação e de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, o passo seguinte da petição inicial, e ele deu ok, juízo positivo de admissibilidade, é marcar audiência e aí citar. Aí o réu já vai saber do dia e horário. Conciliador ou mediador? Olha como é importante o papel do conciliador ou mediador agora. Onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação. Então é ele, não é o juiz. Claro, se ele existir, né? Observando o disposto neste código, bem como as exposições de organização judiciária. Olha a importância que o CPC deu a isso. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a dois meses a data de realização da primeira sessão, desde que necessária a composição das partes. Eu já estou ouvindo a gente fazendo... Que bobagem. Esse é o espírito do novo CPC. Vamos tentar resolver amigavelmente. Vamos tentar fazer acordo. Mais vale o maior acordo que é uma boa briga. Já dizia alguns. Vamos ver se isso vai funcionar bem, né? Mas, daqui a pouco eu vou fazer as provocações para vocês e depois vocês vão poder perguntar. Claramente o CPC está forçando para que as partes, pelo menos uma vez, sentem-se à mesa e tentem o acordo. Isso me lembra muito o processo do trabalho. Ok? Aqui que vem a polêmica. A audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Dois, quando não se admitir a oculta a composição. A hipótese que a lei não deixa fazer o acordo. Pergunta. Aqui está ambas. Então, se o autor não for olhando na petição inicial, vai ter. De qualquer jeito. Já vi doutorador dizendo que esse ambas deve ser ignorado. Se o autor disser que não quer, não vai ter. Eu discordo, doutorador. Se o CPC está dando tanta importância para isso, e aqui está dizendo ambas, Se o autor não quiser e o réu não falar nada, vai ter. Acho que o juiz tem que marcar. Só porque eu não quero? Vocês perceberam exatamente isso. Se colocasse uma das partes, já perderia muito dessa natureza do CPC de querer fazer essa mediação e conciliação. Por isso que ele coloca ambas. Não foi à toa. Esse é o espírito da lei aqui. Então, você vai admitir que, como alguns outros criadores estão defendendo, Ah, se o autor na petição inicial já disser que não quer, não precisa ter. Gente, ele apresentou petição inicial hoje. Vai saber se daqui a um mês o cara não vai querer. Muda muita coisa na vida das pessoas em um mês. E o cara perdeu o emprego, e essa ação pode render uma graninha para o cara. Não sei. O que pode estar acontecendo no meio. Lembrando que agora, como os prazos são todos os dias úteis, isso vai levar um pouco mais de tempo. 15 dias úteis dá mais ou menos 21 dias corridos. Entre 20, 21, 22, dependendo se tiver um feriado aí no meio e tal. Então, pode mudar a realidade da pessoa. Então, acho que faz sentido sim, ao contrário, por exemplo, do José Miguel Garcia Medina, que é um livro que eu gosto bastante. Ele falou, o autor já disse que não quer, não vai ter. Não faz sentido. E ele defende que já, a citação já é para o réu já apresentar a contestação. Não concordo. Tem que ser os dois dizendo que não querem, para aí não ter. Ok? Depois, se vocês quiserem provocar isso na hora de perguntar, fique à vontade. O que eu já tinha falado está aqui no parágrafo 5º. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. E o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados a data da audiência. Então, a oportunidade do réu dizer que não quer é por uma petição, obviamente, depois da citação, 10 dias antes da audiência já marcada. Então, o autor dizer que não quer vai dar a oportunidade do réu falar o quê? Continua isso aqui. O juiz, na minha opinião, marca a audiência. Aí, se o réu não quiser, ele tem esse prazo para dizer que não quer. E aí, beleza, os dois disseram que não querem vão tocar o barco. Vocês vão entender isso. Tem justificativa mais para frente, na lei. O autor diz que não quer e o réu não falou nada? Tem audiência. Ah, mas o cara vai ficar lá, vai aceitar lá forçado. Vai. Muitos estudiosos de mediação e conciliação falam o quê? Mesmo o cara lá reticente, não quer e tal, o conciliador falando, mediador falando, o cara pode se convencer. Então, eu acho que tem que ter mesmo, sim, a não ser que os dois manifestem expressamente, como diz aqui, que não querem. Ok? Havendo disconsorte, o desinteresse na relação da audiência deve ser manifestado por todos os disconsortes. Todos. Então, um só diz que não quer, os outros falaram nada, vai ter. Reforçando a necessidade de ter aqui. Sétimo, facilitando a vida dessas pessoas. A audiência de conciliação e de mediação pode realizar-se por meio eletrônico nos termos da lei. Olha o Skype, está aí para isso. FaceTime, essas coisas aí que... Qual é que é? Periscope. Tem um monte de agora aplicativo, faz tudo para o celular, mais fácil. Grupo? Tipo, um processo? O autor, o réu, o MP, tudo? Aí já foi exagerado, né? Já tem gente que deu intimação para o WhatsApp, se vê os dois Vzinhos azuis, ah, foi intimado. Não, perguntar se eles querem fazer a coisa com o WhatsApp é uma coisa. Agora, considerar intimado pelo WhatsApp quando aparece os dois Vzinhos azuis aí. Não, já vi decisão dizendo isso. Isso aí. Ah, bacana. Ah, e tudo bem, né? Aí faz sentido, é o que ela está falando. Ah, a juíza faz o grupo de WhatsApp entre as partes, advogado e tal, tem acordo, tem. Aí já acaba o processo, já traz o acordo, homologa. Aí tudo bem. Olha a pena de não comparecimento à audiência. Vocês repararam, estou falando de audiência e nem falei de contestação ainda, né? Vocês vão entender daqui a pouco por quê. O não comparecimento injustificado ao autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida, perdão, em favor da União do Estado. Não apareceu lá, multa. É importante ou não essa jossa? As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores. Tem que ter lá advogado e parte. Não vai? Multa. É claro que o CPC quer que tenha pelo menos uma vez. Então, para mim, não faz sentido dizer que uma parte que não quer não precisa ter. Tem que ser os dois. Todo mundo. Ele discursora todo mundo dizendo que não quer. Ah, mas vai gastar tempo. Aí foi adesão do legislador. Claro, se você não puder ir, você pode constituir representante e, evidentemente, tem que ter procuração para fazer o acordo. Com poder para fazer o acordo. Você colocar a pessoa lá para participar da audiência de mediação e conciliação e ela não ter poder para fazer acordo, aquela audiência é inútil. É só para você conhecer o juizou, tudo bem, vamos fazer o grupo do WhatsApp? É. Mas já até respondo a ponta da língua e você pergunta depois. Aqui o trafo 11 é o óbvio, se estiver ao acordo, reduz a termo e homologa por sentença. E o 12, que aqui em Brasília, eu não conheço tanta realidade aqui no primeiro lugar em Brasília, eu conheço lá em São Paulo. A lei está obrigando que seja intervalo de audiência para audiência de 20 minutos. Um tempo mínimo para as pessoas conversarem e verem se faz o acordo. Claro que tem advogado que liga já para o réu, o advogado réu liga para o autor, vamos tentar fazer o acordo, não sei o quê. Tem cara que só vai ver o rosto do outro lá na hora. Então, pelo menos 20 minutos para ver se eles conseguem entrar em acordo. Em São Paulo tinha juiz que marcava audiência de conciliação por minuto. 13 horas uma audiência, 13 em uma outra, 13 em duas, 12 horas. Várzia, né? Tem lugar que faz 10 minutos, aqui já obrigou, 20 minutos, para ter tempo mesmo de conversar. Agora estamos na contestação. Por isso que é que ficou aqui mais ou menos parecido com a justiça de trabalho. Vamos ver por quê. O réu poderá oferecer contestação por petição para as de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Então, aqui mudou completamente, né? Olha aqui a hipótese de termo inicial. Olha aqui. 1. Da audiência de conciliação de mediação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecer não haverá outra composição. Então, o primeiro passo do réu, depois de citado, é ir lá na audiência. Foi na audiência, não deu certo o acordo, agora ele vai ter 15 dias para contestar. 2. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentada pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 364, parágrafo 4º. Ou seja, ele não quer. O réu dizer que não quer. 3. Prevista no 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. Então, aqui são as hipóteses. Citação por hora certa, profissional de justiça, por edital. Aqui está prevendo também essa possibilidade de a contestação contada aqui e não ter audiência. Mas, para mim, fica evidente aqui a importância dessa audiência. Ele só está em tese. É autorizado a contestar depois de... ou ficar claro que não vai haver audiência ou depois de ter sido realizada a audiência. Então, o primeiro passo é a audiência. Depois, contesta. Aí, nesse curso que eu dei ontem, eu fiz a pergunta. Ah, mas eu já... Eu posso contestar e, ao mesmo tempo, uma petição dizer que eu quero audiência? Eu acho que não tem lógica. A gente pode depois... Até quando for a pergunta, eu pergunto de novo isso para você. Para mim, não tem lógica. Você, pelo novo CPC, dizer que você está disposto a acordo, mas já apresentar a sua defesa. Isso aqui está dizendo que é depois. A segunda pergunta que me fizeram. Posso, junto com o pedido de cancelamento, já apresentar a contestação? Aqui, eu não vejo impedimento. Se você tem 15 dias, você já quer apresentar a junta, aí tudo bem. Mas, desde que o autor também não queira. Porque eu advogo pelo... Os dois têm que dizer não. Um só, de se não, vai ter audiência de qualquer jeito. Ok? Mas, essa é outra questão que a gente pode discutir depois. Aqui, são os fundamentos de defesa da contestação. Lá na petição inicial, fundamentos de fato e jurídicos, aqui, a gente chama de fundamento de defesa. Incumbe ao real legal na contestação toda a matéria de defesa. Expondo as razões de fato e de direito com o que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Aí é uma pergunta que a gente pode deixar para depois. O autor pode fazer um pedido genérico de prova. O real tem essa prerrogativa? Especificando as provas que pretende produzir? Fica a pergunta é para vocês pensarem e a gente discute depois. A defesa processual está aí, como sempre teve, só as preliminares ao mérito. Incumbe ao real legal, antes de discutir o mérito, todas as hipóteses. Inexistência de unilidade da citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção ao valor da causa, inépcia da inicial, perepção, despedência, coisa julgada, conexão, incapazidade da parte, defesa de representação, ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade do interesse processual, falta de calção ou de outra prestação que a lei exige cumprir eminar, indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nada com grande diferença em relação ao velho. Se o real legal qualquer das matérias numeradas do 337, o autor tem que ser ouvido. Essa é a nova regra do CPC. Qualquer coisa que aparecer, a outra parte tem que falar. Praticamente tudo, a outra parte tem que ser ouvida. Qual que vai ser a exceção a isso? Tutela provisória. Você pediu tutela provisória a casos que o juiz pode dar mesmo sem ouvir a outra parte. Se a coisa for muito urgente e você conseguir comprovar os requisitos lá da urgência, a gente pode até falar disso depois, eu tinha preparado isso, está aqui preparado, aí você pode não precisar ouvir outra parte. Mas a regra é sempre ouvir outra parte. Qualquer coisa que aconteça. Agora, quais são as hipóteses que eu posso resolver isso imediatamente ou não? Ou seja, o juiz, uma dessas hipóteses, o réu trouxe, ele tem que resolver imediatamente ou pode deixar mais para frente. Então, nós temos aqui várias. Qual será que o juiz tem que resolver imediatamente ou não? Já uma aqui fica evidente e competência absoluta. Evidentemente, tem que resolver agora. Convenção de arbitragem, também a gente vai ver daqui a pouco, é a segunda. Por que a convenção de arbitragem tem que resolver imediatamente? Hipóteses de justiça ou sem resolução de mérito, ele já vai proferir sentença se ele reconhecer essa alegação do réu. E o artigo 42 do novo CPC, o velho também falava a mesma coisa, o juiz arbitral tem primazia. Então, cabe ele já julgar agora e, se ele der concordar com o réu, sentença de justiça ou sem resolução. Se ele não concordar com o réu, rejeita a alegação, cabe agravar o instrumento, porque isso é uma hipótese expressa do novo CPC de caber de agravar o instrumento. Mesma lógica. Aqui, cabe a apelação porque é sentença, aqui, desventorocultório porque não terminou a fase processual, o processo continua, agrava o instrumento. O juiz pode se manifestar de ofício sobre qualquer uma delas? Sim, sem problema nenhum. Quais são as duas exceções que o novo CPC prevê no paraquito do 337? Excetuados a convenção de arbitragem e competência relativa, isso aqui não mudou nada, o juiz conhecerá de ofício as matérias enumeradas nesse artigo. Ah, o réu não trouxe a convenção de arbitragem. O novo CPC considera ah, fizeram a arbitragem, ele ganhou e não trouxe azaro dele e ele está querendo resolver isso agora no judiciário. Azaro do réu. Tem que trazer. Qualquer das outras hipóteses aqui de defesa processual do 337, o juiz pode de ofício tratar. Agora vamos para a defesa de mérito. Inculgue ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, já tínhamos visto antes. Expondo as razões de fato de direito com o que impugna o pedido do autor especificando as provas que pretende produzir. Você, o réu, tem que contestar ponto a ponto. Tem réu que esquece de contestar alguma coisa. Quando ele deixa de contestar alguma coisa, quando ele deixa de impugnar algum ponto, esse ponto deixa de ser controvertido e ele vai virar incontroverso. para ele contestar ponto a ponto. Porque quando você contesta ponto a ponto, surge o que? As questões. Então, pontos são as alegações que o autor traz. O que você impugnar vira questão, porque aí vai ter, ou vai virar fato e controverso, vai ter que o quê? Produzir prova. Vai ter que haver alguma produção de prova aqui, quando o réu impugna. o que é 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 o que